Tem uns caras que usam umas técnicas vocais pra poder atingir o tom, que ele fala que é enfiar o dedo na tomada. Na hora que for, pra subir a tonalidade, você pega e enfia o dedo na tomada. Entendeu? É porque o César Menor de Fabiano, os caras tem um alcance fenomenal. Aí você tá falando de pessoas que sabem cantar muito. Bruno Marvoni, Edson, Silvio, Tãozinho Chororó. São pessoas que cantam demais, cara. Agora, você pega e pega aí, cara. Você não quer falar nomes? Não, pega o João Gomes, por exemplo. Cara, pelo amor de Deus. Tá que pariu, meu amigo. Caramba. Definitivamente deu pra perceber que ele não gosta de João Gomes. Ó, 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 ó. Tranquilo. Dói, não.